E aí pessoal, bom, aqui que tá falando, eu vou dar funções, e aí pessoal, eu tô aqui, peraí, não tô dizendo, eu tô aqui pra jogar, gente, olha o que eu tô aqui com vocês, tem uns pessoal aqui em cima que tá jogando, 125, não sei como eu tenho tudo isso, mas eu tenho. A maioria nem conta mesmo, tipo, os lados do fundão, os lados do fundão nunca mais nem entra, quer dizer, não dá pra lá de entrada. Bota, né, é, eu tô aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ele me ajudou em um vídeo, E aqui, ó, ele me ajudou em um vídeo. Tudo depois? Sumiu! Ai, eu vou jogar um torce. Nossa, 2,5 é bi. Então, monta minha cor de volta. Tipo, eu não me assisti, eu vou jogar nela. Hum. Você pode, 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 não. Não. Aqui, vamos continuar. Pra cá. Vamos precisar comer aqui. Um tornejo. O que você vai fazer em quebra? E aí 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 E o que é isso? E aí a gente vai até perguntar Quando vai ser o próximo vídeo da porta Que alguém vai perguntar Quando vai ser o próximo vídeo de Pokémon Eu começo a atuar de novo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.